Olha a imagem, veja o tronco que é top Tronco de selfie Pra guarda NK, filmar festa Nossa, perfeito Peço 80 gramas só Olha o dronezinho Sabia que o bichinho dele é quase uma cara tão grande É 2.800 o bichinho desse mercado Esse aí tem uns 4 anos que eu tenho ele Uns 4 anos que eu tenho ele Olha o gaelzinho da menina lá Não vai mexer, ele te corta Não encosta o dedo que ele corta É de novo 1, 4, 3 Bicho nevado Já pode enfriar o que é de vento ali E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.